Caldense e Ponte Preta se enfrentaram no estádio Ronaldão pela Copa do Brasil e não demorou muito para o time da casa abrir o placar com o Everton Maradona. Gol da Caldense logo aos 14 minutos de jogo. Mas será que o Everton Maradona quis cruzar ou quis chutar? Não, quis chutar. O Maradona é craque e sabia o que estava fazendo. Não, ele chutou. Foi consciente. O importante é que a bola entrou no gol de João Carlos, que logo depois assistiu de longe o companheiro mandar esta bola na trave de Neguete. A Caldense respondeu em seguida neste chute de longe de Marcel. No final do primeiro tempo, a Ponte Preta ainda conseguiu pressionar a Caldense. E no último lance da etapa inicial, já nos acréscimos, aconteceu o que nenhum torcedor queria. Gol da Ponte Preta. Mesmo com um empate, os torcedores Poços Caldenses continuaram otimistas. Agora, no segundo tempo, vamos com tudo para cima deles. Arriba Caldense. Achei que está jogando mais que a Ponte. Hoje é 3x1. 3x1. Já vamos eliminar o jogo daqui já. Nem vai ter o jogo de Campinas. Pode ficar tranquilo. Na segunda etapa, a Caldense voltou para o jogo e conseguiu pressionar o adversário. Maradona, desta vez, tentou surpreender o goleiro de cabeça. Mas os erros de passe, como neste lance, impediam que a veterana retomasse à frente do placar. E quando o passe acertava o alvo, a bola ia para fora. Só que nos acréscimos do jogo, a história se repetiu. Douglas Grolli chutou com força e virou o placar. Final. Ponte Preta 2, Caldense 1. Jogamos até melhor do que a Ponte Preta, mas infelizmente tomamos esse gol no final do jogo que não podemos tomar. Mantemos o foco para que domingo nós possamos ir diante do Tupi agora no Campeonato Mineiro e possamos conquistar o resultado positivo. É procurar virar a fita, virar a chave, para que a gente possa agora, no domingo, conseguir essa vitória que nos credencia a Série D, que sempre foi um objetivo nosso no começo da competição. Agora é descansar, voltar a pensar no Mineiro, um jogo muito importante. E vamos descansar aí, porque tem mais jogo pela frente.